...requerimentos de nossa autoria e, nesse momento, eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes e peço autorização, permissão, para fazer leitura dos requerimentos. Com a palavra o deputado Duarte Bichet. Ok. Ilustre deputado Glaicon Franco, ilustre deputado presidente Antônio Carlos Arantes, nós temos aqui três propostas e vamos à primeira dela. A primeira dela é que nós estamos requerendo, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada a visita à Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para discutir as regras de designação de candidatos para exercício da função pública na rede estadual de ensino da Secretaria de Estado de Educação, estabelecidas pela Resolução 3995, de 24 de outubro de 2018, especialmente na modalidade de educação especial, bem como sobre os critérios de designação do professor de apoio. Eu vou só fazer um breve encaminhamento de cada um, para que a gente possa entender a matéria. Nós temos recebido muitas solicitações para que a Secretaria de Estado de Educação, ao construir esse documento, que vai estabelecer as regras para as designações, faça de forma que prestigie aqueles que têm capacidade, já que têm tempo de jornada, porque a questão do professor de apoio, ele deve ser alguém muito preparado para poder atuar, V. Exª, que é médico, também como auxiliar direto do aluno especial com deficiência, de uma forma mais capacitada. Então, nós queremos discutir com o governo essa situação. E, se for para fazer um requerimento de pedido de providência, o pouco tempo que tem, não vai surtir efeito. Então, queremos fazer uma visita à Secretaria de Estado de Educação, para discutir essa proposta. O segundo, presidente, Nos termos também do artigo 103, nº 3D do Regimento Interno, que seja formulado uma manifestação de repúdio à Presidência da República pelas alterações promovidas no Decreto 9.546, de 30 de outubro passado, que exclui a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência que prestam o concurso público para cargos da administração pública federal, direta e indireta. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao sentido do senhor presidente da República, Michel Temer, no endereço aqui constante. Nós estamos fazendo essa menção aqui também, nesse requerimento, essa manifestação de repúdio, porque nós vemos hoje que as pessoas com deficiência precisam estabelecer e ampliar as suas conquistas, os seus direitos. E, no momento em que uma lei federal vem para reformular, para tirar a previsão de adaptação das provas físicas para candidato com deficiência, nós estamos retroagindo. Ou seja, as pessoas que não têm nenhuma deficiência, elas têm uma condição física muito melhor, claro, completa, do que as pessoas com deficiência. Então, essa nossa solicitação, essa manifestação de repúdio à Presidência da República, é porque nós não concordamos com a presente matéria. E o terceiro e último, presidente, é que nós estamos propondo a realização de uma audiência pública para debater a consulta realizada pelo Ministério da Educação sobre a Política Nacional de Educação Especial, com a participação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No dia 21 de novembro próximo, o MEC encerra essa consulta. E seria, de tudo, muito bom que Minas Gerais se manifestasse a respeito das mudanças, das propostas novas para a educação das pessoas com deficiência. E a Assembleia de Minas, então, através dessa comissão, com o convite ainda para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para que nós façamos aqui um amplo debate e que tenhamos a participação de Minas Gerais efetiva nessa decisão que o MEC está fazendo, dessa consulta pública, para que possa proceder às inovações quanto à educação para as pessoas especiais. Vale lembrar, deputado Glaicon Franco, que as escolas especiais e a educação especial requer, além do professor que tem a sua formação no magistério, requer ainda uma equipe multidisciplinar, composta de terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, enfermeira e até mesmo o psiquiatra, que atende essas crianças. E a educação especial, ela precisa, realmente, se organizar, não com o modelo de Minas Gerais. O modelo de Minas, ele já estava, como de fato está, falido e havia uma intenção de fechar essas escolas. Nós precisamos, então, de discutir essa proposta, mandar para a Brasília e para o MEC a posição de Minas Gerais, dando conta de que nós estamos atentos e queremos as devidas melhorias sinalizadas pelo MEC para a educação especial. São esses, presidente, os três requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Duarte Bichir. Devolvo a presidência. Ok. Eu pergunto aos ilusos pais se tem alguma matéria a ser tratada nessa etapa. Eu queria, antes de encerrar, deputado Arantes, agradecer a vossa excelência, o deputado Gleicon Franco, e dizer que, como médico, e vossa excelência como um deputado muito atuante, sempre na defesa das rapazes, esse debate do dia 20 vai ser muito importante. Nós colhemos o subsídio da educação especial de Minas, porque nós acreditamos, por exemplo, que a escola especial não possa, deputado Gleick, haver a terminalidade, ela não possa ser distribuída por série. O que o governo de Minas fez nas escolas especiais? Era uma proposta de ficar até 12 anos, e aí inseriu o EJA, ou a EJA, conforme queiram, que é a educação de jovens e adultos, que ficam mais três, podendo ficar mais dois, conforme o caso, estendendo, para não mais 12, até 17, o período dos alunos ficarem nas escolas especiais. Mas ficarem, assim, encostados, esquecidos, porque ministrar a aula do EJA, da educação de jovens e adultos, para pessoas jovens e crianças que não são nem ao menos alfabetizadas, é fingir que explica e eles fingirem que estão aprendendo. Então, precisa mudar. Nós precisamos de ter uma escola especial para essas crianças com deficiência, precisa ser financiada as oficinas pedagógicas, que não recebem nenhum recurso do governo, ou seja, nós precisamos muito do apoio e do reconhecimento do governo para as escolas especiais. Ficam também, em vossa excelência, os convidados. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os...